Vem comigo, tá gostoso assim ó Ó, 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 ó Ela empina a bunda, ela mexe com a bunda Ela desce com a bunda e a bunda não para Ela empina a bunda, ela mexe com a bunda Ela desce com a bunda e a bunda não para Ela empina a bunda, ela mexe com a bunda Ela desce com a bunda e a bunda não para Não para, não para, não para, não para, não para, não para Quem vai fazer a colheografia? Eu sou a mulher preparada É o MC Dudin que tá cantando essa parada Vira a colheografia, mulher Ela empina a bunda, ela mexe com a bunda Ela desce com a bunda e a bunda não para Ela empina a bunda, ela mexe com a bunda Ela desce com a bunda e a bunda não para Ela empina a bunda, ela mexe com a bunda Ela desce com a bunda e a bunda não para Ela empina a bunda, ela mexe com a bunda Ela desce com a bunda e a bunda não para Ela me pina a bunda, ela mexe com a bunda, ela desce com a bunda E a bunda não para, não para, não para, não para, não para, não para, não para Bunda não para, bunda não para, bunda não para, bunda não para Quem vai fazer a colheografia, eu sou a mulher preparada É o MC Tuzinho e tá cantando essa parada, vira a colheografia, mulher Ela empina a bunda, ela mexe com a bunda, ela desce com a bunda e a bunda não para